ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Empresário é assassinado ao abrir padaria na Cidade Nova, zona norte da capital. Em Manacapuru, piratas dos Solimões voltam a agir e comerciante morre durante assalto. Desemprego, Amazonas perde mais de 5 mil postos de trabalho em 5 meses. Denit derruba embargo que suspendia obras da BR-319 e serviços de manutenção devem ser retomados. E ainda a aventura sobre duas rodas de dois irmãos alemães que já passaram por 17 países e sonhavam conhecer a Amazônia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Casos de violência foram registrados hoje nas zonas norte e leste da capital. Em um deles, uma criança acabou baleada. Já na Cidade Nova, na zona norte, o empresário foi assassinado quando ia abrir a padaria da família. A polícia ainda investiga a motivação do crime. O empresário Antônio Ciro, de 52 anos, foi assassinado por volta das 5h40 da manhã de hoje, no núcleo 12 da Cidade Nova. Segundo testemunhas, ele estava com a esposa e iria abrir a padaria do casal. Foi quando um homem desceu de um carro preto e efetuou cinco disparos. A esposa de Ciro estava no carro e chegou a pedir ajuda, mas ele não resistiu e morreu no local. Os familiares suspeitam de execução. Não, o assalto não foi não. Não foi o assalto. Uma hora daquela da manhã não tinha ainda. Não tinha, né? Não tinha, né? É a execução com certeza. Câmeras de segurança de residências registraram a ação dos suspeitos e devem ajudar a polícia nas investigações. Ainda na Zona Norte, na Rua Paraguai, no Novo Aleixo, Railson Costa foi morto com dois tiros na cabeça na noite dessa terça-feira. Dois homens chegaram em uma moto nesta lanchonete onde ele trabalhava. Entraram no local e efetuaram os disparos. A filha de Railson ainda foi atingida na perna. Testemunhas disseram que os criminosos iriam executar o proprietário do local. Saltaram ele aí ante-homem. Aí ele descobriu quem foi e ele ameaçou o carro. A pessoa descobriu que ele já estava sabendo quem era. E assim sucessivamente vieram aí para passar. Passaram o menino e o outro que morreu, morreu inocente ainda. Railson morreu no hospital João Lúcio. A filha dele foi encaminhada ao Joãozinho e está fora de perigo. Já na madrugada de hoje, no Tancredo Neves, na zona leste da capital, dois moradores de rua foram assassinados a tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida. A gente acordou com o tiroteio, né? Aí a gente se levantou devagar para ver. Aí o vizinho aqui levantou com a esposa dele. Aí ele foi ali, não viu nada. Quando ela olhou para lá, eles estavam dois jogados lá no chão e já estavam mortos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar todos os casos. A eleição para governador tem mexido com os deputados na Assembleia Legislativa. Alguns continuam em cima do muro. Outros podem ser obrigados a decidir quem apoiar. Quarta-feira, plenário quase vazio, galeria também. A eleição parece ter esvaziado um pouco a Assembleia Legislativa. Quatro deputados estão na disputa como candidatos a governador ou vice. Mas eles têm vindo trabalhar. Hoje os faltosos foram outros. Bom, mas a eleição histórica tem mexido com alguns posicionamentos políticos por aqui. O deputado Augusto Ferraz, por exemplo, apoia o governo. E, consequentemente, apoiaria a candidata de Davi Almeida, Rebeca Garcia. Só que o partido dele, o Democratas, ainda não se posicionou. Eu sou independente. Vou aonde eu achar que seja melhor para o nosso Estado. Não sou capacho de ninguém. Aonde eu achar que eu devo apoiar e que seja melhor para o nosso Estado e melhor para todos nós, eu vou seguir os meus pensamentos, o meu coração e as minhas diretrizes. Já o deputado Abdala Fraschi, que é presidente da Casa e candidato a vice-governador, não deve renunciar à mesa diretora. A expectativa era que ele tivesse feito isso ontem. Se ele mudar de ideia, quem assume a presidência é o deputado Belarmino Lins, que já esteve três vezes à frente da mesa diretora da Casa. E as dúvidas não param por aí. O deputado Sabar Reis, por exemplo, que é líder do governo na Casa, é do PR, partido que apoia o PMDB de Eduardo Braga. Ele disse que enquanto puder vai continuar na liderança, mas admitiu que é desconfortável. O governo do Estado, então, tem um líder membro de um partido contrário. Eu não sei ser baralho. Você tem que ter uma decisão, uma definição na sua vida. Ele vai saber separar o joio do trigo. Ele sabe que não pode incorrer numa coisa chamada conduta vedada de envolver o governo no processo eleitoral, nem para um lado e nem para o outro. Então, eu, se continuar líder do governo aqui, se isso não me causar desconforto maior, eu não tenho nenhum problema de continuar me posicionando em defesa das coisas boas do governo. A eleição está marcada para o dia 6 de agosto, mas os deputados não desistiram de pedir uma eleição indireta, que daria a eles o poder de decidir quem seria o governador do Estado. O pedido foi negado, mas a Assembleia foi ao Supremo Tribunal Federal, e o recurso ainda vai ser julgado. Daqui a pouco a gente fala de desemprego, porque o Amazonas perdeu mais de 5 mil postos de trabalho em 5 meses, e ainda a TRF derruba embargo, que suspendia obras de manutenção da BR-319. A gente volta já. A gente volta já.